Bom Giorno! Bom Giorno a todos! Estamos hoje passeando pela Toscana. A gente vai para uma cidadezinha que se chama Monte Fiorale. É uma cidadezinha que é bem pequenininha. A gente vai primeiro para lá. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de Grave em Quianti, porque ontem a gente passou meio rapidinho. E vamos para Panzano em Quianti. E vamos para onde a vida nos levar, a vida leva a nós. Ai, tudo é tão bonitinho aqui. Quianti, Tiana. Essa estrada, quem vem de Florença para cá, acaba vindo por ela, que é a estrada mais bonita. É que como a gente veio de uma Rodovia Maior, a gente acabou vindo por outras. A gente pegou só um pedacinho dessa ontem. Mas é tão bonitinha! Tchau, tchau! 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 Música O almoço não é lá né, o almoço é aqui, do outro lado da rua, essa escada de vidro me dá medo Olha que legal, então ó, a maceleira é ali ó, que é o açougue né, e aqui é o restaurante Tá, ele é enorme, olha, tem pra baixo, tem pra cima, depois a gente vai dar uma olhada em tudo, mas é bonitinho assim o lugar Então, um amigo próprio brasileiro, muito simpático, por sinal, Carlos, que a gente conheceu, eles estiveram aqui ontem nessa cidade Ele havia mencionado um açougue que era famosíssimo aqui na Itália, no mundo E uma vez, certa vez, tinha um programa do Eike de Gordain, que ele mostrava um açougueiro, eu falei Será que é esse? Ele é muita coincidência, né? E pois é, a coincidência está aqui, a gente procurou na internet e a gente encontrou É, ele mesmo, Dario Cecchini, que é o nome do... A gente não sabe se é o mesmo, tá gente, porque o vídeo é muito antigo, mas eles têm de tudo aqui, né? Tem essas compotas, tem doces, tem massas E tem as carnes, na hora que a gente chegou, ela ofereceu pra gente esse pãozinho Com uma pastinha, que parece que é alguma coisa com... parece um patê Tem um gosto, assim, de alguma coisa com bacon, é gostoso Tem os cortes de carnes, bisquetas Então, eu não sei se o cara, que eu falei o nome dele, é aquele que está ali no telefone Que é um outro menu, com fagioli Um paninho, com uma bel panorama Ah! Com uma bel panorama, para andar via Ok? Tá tomado? Sim? Passa a time We have, if you want, the dishes for the day The grilled shoulder steak for two person Começou a chegar a nossa comida, né? Ah, meu Deus Então... É uma... Eu nem sei que carne que é essa Mas tudo bem Os vinhos Os vinhos não, né? Um vinho de pó É... Brusqueta de ragu, né? Que ele disse Brusqueta de ragu Buongiorno Bom... A gente está aqui na Chiantidiana Agora eu aprendi a falar o nome da rodovia Que é a SP222 O meu GPS fala português Então ele fala para entrar na rodovia São Paulo Não, ele fala para entrar na rodovia São Paulo 222 Mas na verdade SP... Como que eu falei para você? Estrada Provinciale Estrada Provinciale Estrada Provinciale Estrada Provinciale Então é... Estrada Estadual, né? Então apesar de ser super estreitinho assim Estrada Estadual Então SP... Estrada Estrada... 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 Estrada Provinciale 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 A gente está indo embora De greve em Chianti hoje Vamos devolver o carro em Pisa Lá no aeroporto onde a gente pegou E de lá a gente vai aproveitar Deixar as malas no locker Passear por Pisa Já aproveitar para permanecer E depois a gente vai pegar um trem para Florença Gente... A dicasinha A gente está aqui em Pisa Viemos conhecer a Torre Pendente E... É o seguinte... Todo mundo quer tirar foto da torre Óbvio, né? E o pessoal faz aquelas fotinhos Segurando a torre Segurando a torre Puxando a torre Então assim... A grande maioria das pessoas Fica de lá da torre Que é a vista mais famosa, né? Que é a inclinação dela Olhando assim A gente vai olhar A inclinação para a direita Só que aqui atrás Se você der a volta Aqui atrás Não tem quase ninguém Então aqui Daquita onde a gente está Você consegue tirar uma foto Sem ninguém atrapalhar Eu vou lá na frente depois Tirar... Fazer uma tomadazinha de vídeo Para vocês verem a quantidade de gente Que tem ali Então aqui é a torre pendente Ali é a igreja E lá no final tem o batistério Daqui, daqui Da onde a gente está A gente não consegue Eu estou melhorando Do meu resfriado E agora quem está resfriado É ele, né? Casal lindo, né? A gente ficou um pouco preocupado Com essa história de resfriado De um de nós estar com Covid, né? Mas o Cássio acabou de fazer o teste Deu negativo Graças a Deus Vamos beber Vamos beber para comemorar Desse lado tem essa quantidade enorme De gente fazendo a mesma coisa Todo mundo fingindo Que está segurando a torre Que está empurrando a torre Que está puxando a torre Que está chutando a torre Cada um faz uma coisa diferente E aí eles sobem nos postinhos Olha, tudo que não pode fazer Esse povo faz Toda hora você vê um em cima Desse postinho É uma coisa de louco Quando eu vim aqui em 1995 Eu... Tiraram uma foto minha Mais ou menos nesse... Nesse ponto aqui Só que naquela época A gente podia entrar na grama Pisar na grama Agora não pode mais Eu queria reproduzir a foto Da forma como a gente fez E não deu certo Mas paciência ficou parecida Mas não ficou igual Porque eu lembro que Nós estávamos aqui Na grama Bom, ali então É o batistério E essa daqui É a catedral Eu não quis entrar O Cássio também não quis Ali A torre pendente Até hoje eu não sei Para que construir essa torre Eu sei construir para alguma coisa E ela caiu E ela só ficou famosa Porque ela caiu, né gente Porque se ela estivesse em pé Ninguém ia dar muita bola Para ela não Eu sei que todo ano Eles fazem manutenção De vez em quando Eles tem que fazer Um pêndulo do outro lado Para que ela não caia de vez Então Ela nunca vai cair, né? Mas por conta disso Porque eles estão sempre Acertando esse equilíbrio aí Dessa questão da pendência dela Mas é isso Aqui em Pisa não tem muita coisa para ver A gente viu o centro comercial É bonitinho Mas é É isso aqui Buongiorno, principesso Casinho tá dodói, tadinho Ai, que carinha de dodói Resfriado pegou forte Teve febre essa noite Molhou pijama Uma coisa, né? Mas agora a gente vai tomar café Depois eu vou filmar o lugar A gente tá num bed and breakfast Super fofo aqui Na Toscana E chama Casa de Barbano E a gente vai tomar café aqui fora Porque tá um dia muito bonito Muito bonito Então A proprietária Ela falou que a gente podia Tomar café aqui fora Ela tá trazendo As coisinhas aqui na mesa Ela falou que é um café italiano Extremamente simpática É uma casa, na verdade Adaptada, né? Tem sete apartamentos Ela traz bastante coisinha, tá vendo? Tem pão Tem biscoitinho Tem geleia E tem manteiga Nutella Nutella, gente Isso é um perigo Ah, sim, tem os remédios do gás também E agora ela trouxe o coração Que aqui chama brioche Um queijinho Que fofo, gente Um emmentalzinho Que fofo, adorei Legal café, hein? Ela trouxe o café do Cássio Eu como primeiro Porque é tão bonito Gostei, hein? Olha só Ela faz um café Que não tem desperdício Então ela falou pra gente Olha, o café servido na mesa Ela trouxe o suco de laranja Trouxe os brioches Isso aqui, na verdade Não é um emmental de verdade É tipo de um polenguinho Com gosto de emmental Aí ela trouxe o café Pegou um preço de mexicana Café, o cappuccino Agora ela veio com uma bandeja De yogurt Pra gente escolher Então escolhi esse Trouxe leite E... Tem manteiga aqui dentro Tem torradinha Tem geleia Tem cookie Olha, muito caprichoso Tudo lá dentro É um brinco Eu adorei Gostei Essa daqui É a Praça da Independência É bem pertinho do nosso hotel As estações de ônibus São... São bem... Bem... Sinalizadas, né? Indica qual é o horário Do... Do próximo trem Do... Do próximo ônibus E quais são os ônibus Que param nessa estação Nessa estação De ônibus Param esses... Esses ônibus Essas linhas E aqui no painel Mostra A quanto... Quantos minutos Isso tá cada... Cada um Aqui ali do outro lado Da rua A gente viu em alguns lugares São pontos coletores De lixo reciclável É bem legal Embaixo tem um... Um reservatório Deve ser gigantesco A gente viu isso Em vários lugares Aqui da... Da Itália Ali do outro lado Também tem Pronto Conseguimos comprar A gente comprou quatro Porque em tese A gente vai andar a pé Que a gente adora, né? A gente achou aqui Uma barraquinha Que vende Mas também Tem maquininha Aqui nessa praça Essa maquininha aqui, ó É pra comprar o ticket E ela é bem intuitiva, tá? Aqui como a gente viu A lojinha aberta Foi mais fácil Você vem aqui Coloca a quantidade De bilhetes Que você quer E ele vai te dar Opção pra pagar Em cash Ou em moeda Acho que aqui Não aceita a nota Mas você pode pagar Em cartão também, tá? E... Beleza De qualquer forma A gente conseguiu Estão aqui nossos Ticketzinhos de metrô De metronada De ônibus A gente vem Despretenciosamente Pela rua De repente a gente Enxerga um Italy Que é mais um Pra nossa lista E aí a gente Se depara com quem? Ai... Com ela Que maravilhosa Catedral Santa Maria del Fiore Nossa, eu lembro muito bem dela Quando eu estive aqui em 1995 Eu era praticamente um nenê Quando você tem vinte e poucos anos Você não... Não presta muita atenção em detalhes, né? Ela é inteirinha Feita em mármore Mármore rosa Mármore branco Nossa, fantástica Fantástica Muito maravilhosa Basílica de Santa Maria Novella Clique Ele Alô A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Agora a gente entendeu, não tem só lixo reciclável. Esse aqui é lixo orgânico. Pisa aí, Cássio, que eu acho que foi mais fácil para eu filmar. Então aqui é lixo orgânico. Vai ali. Isso aqui é um reservatório grandão que tem aqui embaixo. Olha, esses daqui já são outro tipo de lixo. Então tem de tudo. Tem o lixo reciclável e tem o lixo orgânico. Esse aqui, por exemplo, já é o lixo reciclável, né? Para colocar garrafa, plástico, essas coisas. Olha que legal. Eu gostei disso aqui. Achei interessante. Achei interessante. Amém. Amém. A gente está na prosquilteria mais famosa aqui da Toscana, daqui de Florença. Nós pedimos dois lanches. O do Cássio é o Samer e o meu é o Samarco, porque eu não sou muito chegada em presunto, então eu quis um com mortadela. A gente ainda não comeu, né? Agora a gente vai pegar a fila. Meu, tem uma fila gigantesca lá fora. Ela é rápida. A gente entrou aqui. Aqui são os sabores. Agora a gente está esperando para pagar lá na frente. Estamos aqui na Basílica de Santa Cruz, aqui em Florença. E assim, a gente percebe que é um estilo diferente de arquitetura. Eu achei um pouco tétrico, para falar a verdade. Achei tudo muito sobre, né? Mas essa igreja tem um diferencial. Tem muitas pessoas famosas que estão enterradas aqui dentro. O primeiro famoso é Maquiavel. Está aqui enterrado em um tom. Aqui, no lateral da igreja. O segundo famoso que está enterrado aqui, está aqui no cocinho. O terceiro famoso, que está enterrado aqui dentro dessa Basílica, é o Galileu Galileu. E o quarto famoso é Michelangelo. Existem outros personagens, personalidades famosas, que foram muito importantes para a história do mundo, que também estão enterradas aqui. Mas os quatro mais importantes, ou pelo menos que a gente conhece, são esses que eu mencionei. O segundo famoso é o primeiro famoso, que está enterrado aqui dentro da Basílica. O segundo famoso é o primeiro famoso, que está enterrado aqui dentro da Basílica. O segundo famoso é o primeiro famoso, que está enterrado aqui dentro da Basílica. E vai ter um casamento. É lógico que a gente vai ter que esperar a noiva, né? E a noiva vai vir na chuva. Vamos esperar a noiva. A noiva desceu. A gente achou que ela fosse passar pelo meio. Mas por causa da chuva, acho que ela vai passar por aí. Foi aquilo que tem um correndo. Então, então, quando você bagnar o noiro, vai estar per lá. Obrigado. Obrigado. Bom dia. A gente está aqui na região do Mercado Central, o Mercadão Municipal de Florença. Daqui a pouco a gente vai entrar nele. E do lado de fora está tendo essa feirinha enorme. Ontem a gente viu a feirinha. Eu tenho a impressão que ou funciona todos os dias ou funciona de assim que não. Mas é uma feira com bastante artigo, né? Tem muita coisa... Tem muito artigo de couro. Tem bastante coisa de couro. Tem os souvenirs da cidade. Enchilas, essas bolsas de couro, produtos de couro são bem bonitos. São bem feitos. A gente não perguntou o preço ainda. Pelo que eu vi, assim, não dá sempre barato não. Mas são legais. O que tem que fazer? Você fala? Quando a gente pergunta quanto custa... Tudo dá pra negociar, né? É, dá pra negociar. A gente tinha visto camiseta de time, que é classificada, a gente tá. Por 30 euros. Aí agora, a gente perguntou pra um rapaz ali, ele falou 18, mas que pra mim ele faz por 15. Quando, é, eu não vou. Então não vai. Você vai até chegar aqui, eu vou te jogar. O que é isso que eu quero saber? É, eu não vou te falar. Não vou te falar, mas que eu gosto. É, eu não vou te falar. Estamos no mercado Municipal de Florença Gente, os pratos de comida aqui Foram os que a gente achou mais barato É que a gente não vai passar por aqui Mais tarde Mas olha, são os melhores preços E tem o tal do Tartufo, que até agora eu não tinha achado Olha esse vinho gordinho Coisa mais fofa, eu quero um desse Vamos levar, a gente toma no quarto Otavino Olha, Otavino é baratinho Três euros, Otavino Otavino, três euros Gente, eu amo O mercado municipal, amo Olha essas massas coloridas Gente, é sério, eu tenho vontade de levar tudo É que quando eu começo a imaginar Que tudo isso vai amassar na mala Que vai virar uma pachotcha Aí eu já fico até chateada Mas eu tenho vontade de levar tudo Porque é tudo muito bonito E todos os mercados municipais são legais Eu gosto desde o de São Paulo Já fomos em vários Florianópolis Fomos no mercado da Lapa outro dia Tudo quanto é cidade que a gente viaja Que tem mercado municipal A gente está dentro Porque assim, é difícil pra nós Porque a gente não mora aqui Mas pensa pra quem mora aqui Que pode comprar esse tanto de tempero Vem que esses temperinhos aqui Dá pra levar Isso aqui é vontade de levar Alguma massinha colorida Eu vou ter que levar também Levo na mala de mão, sei lá Mas gente, olha isso Olha que capricho Vem o garfinho de madeira junto Ah, é tudo muito bonitinho Esses azeites balsâmicos Ah, e o tal do tartufo Gente, eu preciso comprar um desse tartufo O tartufo, pra quem não sabe É aquela trufa Que é super difícil de encontrar Precisa de cão farejador É todo um negócio E custa uma fortuna Assim, um quilo de tartufo Dependendo da espécie Chega a custar cinco mil dólares É um negócio desse absurdo Então quando eles fazem as massas Com tartufo É assim, há um cheirinho do negócio Porque é muito caro Assim, o tartufo puro mesmo A gente nunca acha Você acha assim Um azeite com tartufo Um temperinho com tartufo Né? Ó, salsa com tartufo Ah, sei lá Alguma coisa estranha aqui Eu vou ter que comprar Esse santo aqui Uma bebida que eles oferecem Uma bebida licorosa Que eles oferecem Ao final da refeição E aí você pega Esse biscoitinho aqui Que é um pãozinho E você molha ele Nesse licor E come Então isso daqui É pra arrematar Uma refeição A gente ainda não Não viu Em nenhum restaurante Vamos ver se a gente Acha hoje Os pães são vendidos Por pedaços Você aponta o pão Você quer E beleza Aqui são os doces A gente precisa comer Um canole Italiano Original Né? Vamos ver se a gente Come agora O Cássio é libriano, né? Ele tá pensando No que que ele quer Eu achei que fosse Tipo um pastel de Belém Mas ela falou Que é um negócio Com arroz E disse que é Boníssimo É que tá atrapalhando Mas as coisas aqui São bem baratas Tem vários prosquitos Vamos mandar Aqui é a parte de cima Do mercado municipal Gente, é muito bonito aqui Olha o talhado Ficam os restaurantes Vários restaurantes Vários, vários Semida vegetariana E aí no centro Tem um espaço Pro pessoal comer Como uma praça De alimentação Do shopping Você pega a sua comida E vem comer aqui No meio da praça De alimentação Nossa, mas é bem bonito Olha, a arquitetura É toda em ferro Muito bem iluminado Nossa, achei lindo Espirras de torneira Pra quem gosta, né? Nossa, muito legal Adorei Aqui é do outro lado É bem parecido, né? Com o lado que eu tava Também tem um bar Mas são outros restaurantes Gente, olha essas pizzas Olha isso Coisa mais linda As pizzas São vendidas por peso 25 euros o quilo Então eu não sei Quanto que dá Um pedaço Por essa Mas o Fernando tem gostado Lancho 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 É o mesmo tenor de ontem. É a praça Michelangelo, que é da onde tem a melhor vista da cidade de Florença, né? Dá pra ver tudo lá embaixo. Só que tá chovendo. Só que tá sol, mas tá chovendo. A gente vai esperar passar um pouquinho, que a gente tá aqui coberto. Pouca gente vai pra lá, mas tá sol, tá um sol ardido mesmo. A gente saiu ali da moitinha. Cobre aqui o celular. Tá chovendo, do lado de lá tá chovendo bastante, então eu não acho que vai parar a chuva não. Tem um palco armado ali. Tinha um senhorzinho italiano conversando com a gente no ponto de ônibus, só que a gente não consegue entender o que ele fala. Ele comentou que tinha mesmo um palco armado que vai ter algum show e que lá de cima vai dar pra ver toda a cidade aqui embaixo. Mas a gente ainda, a gente não conseguiu entender o show do que. É, a vista é linda mesmo. Pela que a chuvinha tá atrapalhando. Se parar cinco minutos achou mais óbvio. Ah, acho que é aquela igreja que a Fabiana falou, ó. Essa aqui? A Maggiore. A gente passou mesmo. Não passou não. Passamos por essa aqui sim, que ela tem a frente de Marnor também. Eu tirei fora da lateral dela. Porque ela é toda rústica. Mas não foi nessa que a gente entrou ontem? Não, a gente chegou a entrar. Essa última noite aqui em Firenze e nós vamos jantar na Trattoria Marione. Nós vimos indicação dessa Trattoria num blog de viagem, num vlog de viagem. E aparentemente é bem legal. Vamos entrar pra conferir. A filtrinha da Trattoria é ótima. Fica num bequinho, gente. Olha que lugarzinho. Olha que legal, gente. Olha o tamanho da garrafa. Acho que dá uma semana. O garçom trouxe água pra nós e trouxe um pacotinho. Tempão. A gente ainda não fez os pedidos. A gente só pediu o vinho por enquanto. A gente não consegue pedir porque o garçom não para quieto. Vamos brindar, Nini. Saúl. Ele deu aqui a pimenta pro Cassio e ele pediu um macarrão longo. Não sei que tipo de macarrão. Parece um espaguete. Deve ser daquele espaguete meio furadinho, né? Não sei. Queijo. E o meu é um pene com molho a bolognese e bechamel. Então conta mais aí pra gente. Essa casa tá lembrando o Lenny. Aliás, é o primeiro restaurante na viagem que traz queijo à mesa. É verdade. Porque nenhum outro. A gente comeu massa em vários restaurantes. Em todos. Nenhum outro trouxe queijo. Nenhum outro desde a viagem. Nenhum outro. Nenhum outro. Nenhum outro. Nenhum outro. Vamos colocar a pezinha do Cassio também. Bonito. Aliás, a massa do Cassio chama... Cassio e Pepe. Cassio e Pepe. Cassio e Pepe. Caccio. Caccio e Pepe. Espera que não seja Cassio. Não, é Cassio. É Cassio. Mangiamos! Caccio e Pepe. Podemos provar novamente? Sim. Cuidado aqui no espaço. Estamos aqui no restaurante que uma vez falo pra vocês. Nossa última noite aqui em Florença. Um restaurante que a gente tinha muito vivo. E eu estava tentando tirar o Marcelo. Mas eu não consegui ficar muito ruim. Aí a gente conheceu essas duas garotas do Canadá. Muito simpáticas. Eles ofereceram a foto da gente. E a gente falou que vocês tem esse canal aí no Canadá. Caccio e tiramisu. Chocolate cake, cream cake, tiramisu. Então, Isabel e Rachel. Olá ao Fabiano e ao Dimitri. Nós já passamos o canal de vocês. Cheers! É isso aí. Pessoal muito simpático vai conhecer o canal agora. Então, tá vendo? Do Canadá para o Canadá. Não, para agora o Canadá. Ou vice-versa. Ah, e o Brasil? Ah, e o Brasil? Maybe o Brasil também. We both? Yeah. Thank you. São supersimpáticas, né? Very kind. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.